E estamos de volta com o nosso programa da Comunidade. Preste atenção que eu quero conversar com você que tem do outro lado. Na hora de terminar o ano de 2018 acima do peso, sem saúde, não. Dá pra terminar 2018 em forma? Você já ouviu falar da cirurgia de redução do estômago, né? Essa cirurgia diminui seu estômago ou coloca um balão bariátrico dentro dele. Uma bolsa que toma espaço no seu estômago e diminui o espaço pra comida. Que tal conhecer um programa natural que ajuda você a emagrecer sem os riscos da cirurgia? O Baricaps é um composto natural que se expande dentro do seu estômago e tira a sua fome, ficando fácil emagrecer. Mostra aqui pra mim, Tony. Olha só, assim é o Baricaps, dentro das cápsulas. É um composto de fibra alimentar. Olha aqui, tá vendo? Todo mundo sabe que fibra preenche espaço do estômago. Só que esse composto de fibra do Baricaps, em contato com a água que você vai tomar, fica assim. Ó, forma uma espécie de geleia dentro do seu estômago, uma gelatina que preenche o espaço do seu estômago. E fibra é aquela história, né? Melhora o trato intestinal e ainda absorve a gordura. Olha que show! Você tem que tomar duas cápsulas, 30 minutos antes de cada refeição, com dois copos de água. E você, de forma natural, pode ter a mesma sensação de saciedade emagrecendo dia após dia. Ligue para o número que está na sua tela, 0800-580-0282 e confira a super promoção de hoje. Você adquire agora o seu Kit Baricaps e você pode emagrecer até 12 quilos em 3 meses. Ligue e confira a super promoção válida para compras no cartão de crédito. Pega o cartão! Corre! Vai pegar o cartão! Você leva as cápsulas que vão tirar a sua fome, o chá queimador de calorias energizante para o seu dia e o chá relaxante para uma melhor noite de sono. Olha ele aí! Show, hein? E tem mais! Um prato dosador e um livreto de acompanhamento. E ligando agora, nesse momento, você pode adquirir o Baricaps a partir de R$ 49,90 mensais. Anota aí! R$ 49,90 mensais. Para as 20 primeiras pessoas, a Nutratop vai fazer um preço especial camarada para pagamento no cartão de crédito. Corra! Kit Baricaps, 0800-580-0282. Faz bem viver bem! Viu aí, né? Faz bem viver bem! Eu quero mandar um beijo para a dona Jesus! Dona Jesus vai esquentar o couro de gente. Depois eu quero falar com a senhora, viu? Com a senhora, com a nega, com a Andréia. Está todo mundo aqui, olha lá. Olha o estirimento desse homem. Sabe quem está estirindo assim, dona Jesus? É a morena, né? Tu é um cabra muito safado. Vamos lá para o São Lázaro, porque o Emerson Santos fez um Na Minha Casa Agora especial. Está no ar o nosso quadro Na Minha Casa Agora. E o nosso querido Emerson foi lá para o São Lázaro aprontar, se divertir, integrar todo mundo no quadro Na Minha Casa Agora, ainda levar prêmios. Vamos ver como é que foi essa visita, Emerson? Nossa história é a seguinte, eu estou aqui na Hermínio Barbosa, aqui no bairro do São Lázaro. Olha a vista! Porque hoje eu tenho um quadro Na Minha Casa Agora, com muitos prêmios da nossa TV em Tempo. Deixa eu chegar aqui na casa de telespectadores, telespectadoras do programa da comunidade. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Qual o seu nome? Linei. Como? Linei. Linei. Posso entrar aqui na sua casa? Pode. Então pronto, vamos aqui na sua casa, que não tem cachorro não, né? Então abre aqui, deixa eu ver, tem uma janela, tem um pessoal aí também, né? Cadê? Pelo amor de Deus, trancaram a porta? Trante de fora? Foi. Já sabia quem foi que trancou. E aí, tudo bem com o senhor? Olá. Qual o seu nome? Olá. A Ilson. A Ilson. E esse aqui, qual é o teu nome? João Bosco. João Bosco, tudo bem, João Bosco? Olha, é só conta, é? Estamos fazendo aqui um levantamento aí, né? Tá certo. Olha, se sobrar um negocinho aí, eu tô aqui. Um cascalinho, mas muito. E olha, gente, tá aqui, tem um leitinho aqui, olha esse leite aqui. Esse aqui é o senhor fez? Foi. Tem um leitinho, deixa eu ver aqui o cafezinho. Tem um cafezinho, aí tem uma pamonha também, olha aí, pamonha deliciosa. Tem um pãozinho torrada, olha os pães aí. Vocês moram há quanto tempo aqui no bairro? Mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Isso, uns 24 anos, mais ou menos. Vocês têm quantos filhos? Nós temos três filhas. Três filhas? Sim, três filhas. E quanto tempo de casado? O homem nunca sabe. Quanto tempo? É, vai fazer 26. E qual é o segredo? O segredo? Ah, de 25 anos juntos. Eu acho que é amizade, companheirismo. E amor. E amor, né? Qual é o nome das filhas? É a mais velha, a Gabriela. A segunda é a Caroline. E a terceira é a Emily, que tem 10 anos. É o seguinte, minha querida. Nós teremos agora, no mês de outubro, o nosso Agora Festa Kids, que é um evento que vai reunir grandes artistas do SBT lá na Zona Leste, ali no Felipe Dow. E eu quero saber da senhora, que data é essa? 13 de outubro. Tem certeza? Tem. Será, meu amigo? Ganhou! Ganhou aqui um prêmio aqui da nossa TV em Tempo. Quer mandar beijo pra quem? Mando beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra toda a minha família. Tá certo. Agora, vem cá, meu amigo. Vem cá aqui. Hoje, esse dia especial. Um beijinho. Um beijo dos dois aí. Olha aí, ó. O amor é lindo. Uma palavra de amor pra ela aí. Olha, eu não sou um monte de falar, não. Eu quero dizer que ela é o amor da minha vida. Que lindo! Deus abençoe a união de vocês, tá bom? Um beijo, tá bom? Um beijão e muito obrigado pela audiência, viu? Agora vem comigo. Rapaz, hoje o quadro tá maravilhoso, hein? O amor está no ar. Deixa eu entrar aqui na casa de outra telespectadora aqui no programa da comunidade. Qual o seu nome? Iraides. Hã? Iraides. Iraides. Olha que sala é essa, né? Olha que maravilha! Olha esse sofá. As pessoas dormem aqui nesse sofá também? Não. Ou só senta? Ah, olha só que sofá maravilhoso, televisão. Que maravilha! A senhora mora com quantas pessoas aqui? Quantas pessoas moram? Mora só eu agora e meu esposo. Eu tava com uma neta, mas agora ela se juntou com o rapaz, foi pra ali e tá pra lá. E essa aqui? Qual é o seu nome? É o Si. É o Si. A irmã... Sua irmã? É. Quem é mais velha, quem é mais nova? Eu. Ah, é? É. Ah, tá bom. Posso entrar aqui na sua casa? Rapaz, eu vou te falar uma coisa, viu? Eu ando por aí, vocês sabem... Olha essa cadeira aqui, top, hein, mana? Maravilhoso! Pode sentar aí, né? Eu ando nas casas, gente, e sempre tem... Sabe o que que é, Tony? O pão manual. As pessoas ficam falando, e eu sempre brinco, que o pão manual é aquele que é feito no pé. Você não tá sabendo essa história? Não. Que o pão manual... Tu tá sabendo essa história, não é? Que o pão manual é amassado no pé, né? É descalço, viu? Não é com calço. Não é calçado, não é com sapato, não é nada. E aqui tem também um pão manual, né? Posso pegar? Olha aqui, gente. Pão manual que você pega, mergulha no café. Daqui a pouquinho eu vou fazer isso, mas é uma xícara. Mas o melhor que tem é o pão manual. Deliciosíssimo, maravilhoso, aqui na casa da nossa telespectadora. Vocês moram há quanto tempo aqui no bairro? Eu moro desde 17 anos. Desde 17 anos. E tem quantos filhos? Eu tenho seis. Seis filhos. E netos? Tenho dez. Bisneto? Uma. Tataraneto? Nenhum. Pelo amor de Deus, já é demais também. É. Eu fico separado, aí os filhos dela vêm fazer refeição aqui, pra ir pra escola. Tem cachorro não, né? Tem. Tem? Aqui do lado. Não. Tá preso, mas morte? Morte. Só quando eu vejo a boca, cadê? Deixa eu ver. Deixa eu ver o cachorro. As pessoas cobrem, porque eu nunca mais falei. Cala a boca, cachorro. Ele não vai sair daí, não. Vai. Vai. Meu Deus do céu. Cala a boca, cachorro. Olha só, rapaz. Ei, Tony, ele pula. Cala a boca, cachorro. Pronto. Ai, tem uma área aqui legal, né? Tem umas flores aqui também. Olha que bacana, né, minha amiga? Que... Tem parceira. Tem parceira. Deixa eu vender. Ah, desculpa. Palmeira. Vende. Quantos? Tá, a gente faz de dez, cinco. Aham. Acerto. Então, vem cá, minha amiga, valendo um prêmio da nossa TV em tempo, porque nós estamos aí no mês de outubro, no mês das crianças e nós teremos a nossa festa da TV, a festa da firma, agora a festa Kids, agora é festa Kids, que vai acontecer... A mulher já falou. Que vai acontecer na Zona Leste, no Shopping Felipe Dau, com a participação de artistas do SBT, gente. Eu falei artistas. Olha, vai ser maravilhoso. Vai ser um sucesso. E tá aqui o nosso amigo do Golfinho e valendo esse prêmio, que é pro Neta, né? Já tá com a senhora? Me respondeu? Que dia vai ser a nossa festa? Dia 13. De? De outubro. Tem certeza? Tenho. Será que ela acertou? Acertou. Ganhou! Palma, gente, pra ela! Meu Deus do céu! Eu gostei da xícara. Essa geladeira eu ia abrir depois. É o seguinte, eu vou sentando. Sente aí, pra gente encerrar aqui o quadro, na minha casa agora, com esse cafezinho maravilhoso. Tem um leite. Não, o pretinho é bom. O pretinho que é bom. Aí, ó. Aí sabe o que você faz, ó? Olha só, Tony. Você pega o pão manual, que é o pão que eu sempre digo que é amassado no pé. Aí tem um cafezinho, você mergulha. Não tem coisa melhor, viu, gente? Comer um pãozinho assim, viu? E eu vou ficando por aqui no quadro, na minha casa agora. Vocês querem mandar beijo pra quem? Pra minha filha, Crisângela. Lá no Viver Melhor Quatro. E ela, tu tem filhas também, né? Quantos filhos você tem? Só uma filha. Tem neto também? Qual o nome? Qual o nome da neta? Kaila, nome da neta. Hã? Aila. Aila. Gente, eu vou ficando por aqui, porque eu tenho que terminar esse pãozinho aqui. Um grande abraço. Muito obrigado pela companhia, pela audiência de vocês. Obrigado. Certo. Vou ficando por aqui, o quadro na minha casa agora. Alô, Márcia? Servida? Olha aí, Márcia. Vamos que vamos. Pão manual com café preto. Vou ficando por aqui e eu volto contigo nos estúdios, Márcia. Não me desafia, Emerson. Não me desafia, Emerson. Traga pra mim esse pão com manteiga, eu como aqui no ao vivo. Pão com manteiga e café preto. Não me desafia, Emerson. 11 horas e não vem ninguém com piadinha. Todo café é preto. Café puro. Tem café com leite. Às vezes a gente fala café, dá pra dizer que é com leite. Café puro. 11h17, tem o quê? Tem o quê no dia 13 de outubro? Tem o quê? O que é que tem aí no dia 13 de outubro, Carninhos? Agora é festa kids. Kids! Agora é festa kids. E você que tá na Zona Leste, Zona Sul, Zona Centro Sul, Zona... Se diverte, né? Zona Norte. Pega o celular, deita o celular e manda um vídeo com você cantando, encenando, contando história, dizendo por que você quer conhecer os artistas que estarão presentes no nosso Agora é festa. São 15 segundos só, tá? Dizendo por que você gosta, por que você gostaria de entrar no camarim do Agora é festa. Os vídeos mais criativos vão ganhar, os 30 vídeos mais criativos, vão ganhar aquela visita especial no camarim do nosso Agora é festa. Se tem um monte de artista lá no nosso camarim, tem algum vídeo aí? Roda o VT, daqui a pouco a gente vai ter mais um recadinho dos artistas, viu? Roda o VT. O Dia das Crianças está chegando e para comemorar essa data, a TV em Tempo e o SBT Amazonas estão trazendo Cris e Tati, de Chiquititas, Omar e Sabrina, de cúmplices de um resgate. O Agora é festa kids vai acontecer no dia 13 de outubro, a partir das 17 horas, no estacionamento do Shopping Felipe Dau, ao lado do T4. Entrada liberada. Venha e traga a sua família. E o Omar, de cúmplice de um resgate, mandou um recado para você, o ator Lucas Moura, que vai estar lá também no camarim, no dia do Agora é festa kids. Começa às 5 horas da tarde e ele quer te convidar. Roda para mim. Fala, galerinha! Aqui é o Lucas Moura, o Omar da novela Cúmplice de um resgate. E agora a festa é kids, hein? Dia 13 de outubro estarei aí em Manaus, no estacionamento do Shopping Felipe Dau, às 17 horas. E quero todo mundo lá, viu? Espero você. Beijo! Eu vou estar lá. Ele vai estar lá. Vai estar todo mundo lá. Pode ter certeza que vai estar todo mundo lá. 5 horas da tarde, lá no estacionamento do Shopping Felipe Dau. 30 pessoas vão poder visitar o camarim dos artistas. Manda o vídeo e tem que ficar bem criativo. Lembrando que o nosso número é novo, o nosso WhatsApp. Já salva logo aí no celular o WhatsApp do Agora. 992-07-0090. 992-07-0090. Já manda o vídeo para o nosso WhatsApp da TV em Tempo, tá? O WhatsApp agora é TV em Tempo. Você vai salvar lá. TV em Tempo. 992-07-0090. 992-07-0090. Cadê aqui na tela o telefone? Coloca depois o WhatsApp aqui na tela para o pessoal ficar... Ah, já é verdade. Está aqui embaixo, ó. Tem aqui embaixo, ó. Aqui embaixo. Vai lá, 992-07-0090. O WhatsApp da TV em Tempo. Nesse número você vai mandar o seu vídeo, vai mandar sua denúncia, fazer sua reclamação, mandar fotos, fazer tudo aquilo lá que a gente já fazia naquele outro número. 11 horas e 20 minutos. Amanhã tem a que tem. Vem, vem para cá, Elane. Corre, que eu estou só te vendo, estou fazendo selfie minha aqui comigo, no fundo. Desenfrize. Cadê o Matheus? Matheus hoje ficou descansando, viu? Matheus estava na rádio ainda cedo, estava lá com a rádio. Matheus estava descansando, não. Matheus estava descansando. Matheus estava na rádio cedo, porque eu estava lá com ele. De manhã cedo ele estava. Agora ele foi dar uma descansada, porque o Matheus não para, né? Matheus não para. Matheus é donadinho, né? Matheus é. E amanhã vocês vão estar juntos lá no Aqui Tempo. Amanhã estaremos juntos e você que está em casa, você que está em casa, convidada especial, você também, Marcia, para você descobrir as promoções. Mas eu sempre assisto aqui, tá doido? Os ótimos parceiros, aquela oferta que a gente fica aguardando, sabe? Aquela economia doida que tem. Aquela que a gente torce para chegar, para a gente realizar o sonho, para reformar a casa, para comprar aquele carro novo. Você vai encontrar no Aqui Tempo, a gente te aguarda amanhã a partir das 8h45. No domingo a gente tem a reprise às 8h. A gente teve uma mudança no horário, na reprise, e a reprise agora é às 8h. 8h da manhã, no domingo, e no sábado é? 8h45. No sábado 8h45? Exatamente. E no domingo 8h. Tá ótimo. E para você que quer ser parceiro do Aqui Tempo, né, Marcia? Desfilar os preços maravilhosos aí do seu comércio, da sua empresa, na telinha. Ah, para cá, então a gente vem para cá, não tem problema. É, ao vivo é assim, né, Marcia? É assim, vai. A gente vai fazer o seguinte, eu vou dar o número para você do nosso departamento comercial, para você ser parceiro do Aqui Tempo, desfilar suas promoções, os preços baixos, e, claro, arrasar nas suas vendas. O nosso número do departamento comercial é o 9-817-0664, 9-817-0664, não esquece, a manhã tem a que tem, 8h45, reprise no domingo, às 8h, e eu e Matheus Arruda aguardamos você. Aproveite essa oportunidade de fazer a sua divulgação na TV, porque antigamente você só tinha divulgação na lista telefônica, nas amarelinhas. Era difícil, né, agora o negócio está mais fácil. Já viu? O pessoal queria divulgar e ligava lá para o telefone, eu quero divulgar na lista telefônica e tal, agora não, agora não tem mais isso. Não tem mais fácil, né? Não que eu tenha vivido essa época, eu achei uma perdida, muito tempo atrás na casa da minha avó, da casa dela, entendeu? Acho que é boa, é boa. Não, é verdade. Essa é a parte, não é, Márcia? Obrigada, meu amor. Obrigada. Te aguardo. Do outro lado. Aguardamos você amanhã no AQUITEM, às 8h45, aqui no S.B. até Márcia, nas Nathalinas. E o pessoal não esquece, e o pessoal não esquece de ligar também para poder fazer os contratos e divulgar na AQUITEM. Márcia, esquecendo da melhor parte. Me diga. A gente tem um spa para você que está assistindo agora, para participar. A gente tem um novo parceiro agora, a Vaidosa Estetic Center. Então está te presenteando com o spa facial para você ficar mais bonita, mais bonita, porque os homens agora estão cada vez mais velhos. Sou eu que vou ganhar? É. A gente pode começar também. Não, dá para o telespectador. Dá para o telespectador. Você, telespectador, vai fazer assim. Agora é aqui? É aqui. Alguém vai desse jeito. Vai vindo como é que é. E aí você pode estar entrando em contato com o agora. Qual é o telefone, Márcia? O nosso WhatsApp é o 992-07-0090 e ligar para o 3307-39-51. Liga agora 3307-39-51 ou 52 para poder ganhar o spa facial, porque lá em casa eu pego um pouquinho de borra de café, misturo com mel, faça uma esfoliação no nariz. Açúcar, né? Açúcar. Vai funcionando desse jeito, vai caindo como uma luva. Mas você pode estar levando. Mas você de casa não precisa fazer isso. Vai lá para o spa. Exatamente. O spa facial da Vaidosa Estetic Center. Entre em contato com o agora. E no finalzinho a Márcia vai dizer o sorteado, o felizardo, o felizardo. Enfim, você vai ficar maravilhoso, maravilhosa. Começa a ligar agora. Vou aproveitar que a Elane está aqui para chamar mais uma dica, já que ela está dando uma dica muito legal lá do Vaidosa Estetic Center. Exatamente. Eu vou te dar uma dica, porque está chegando a hora da prova do Enem e a União dos... Como é que é o nome da força? Uninorte, Liga dos Aprovados, Liga dos Aprovados, Liga da Justiça, Liga dos Aprovados. Fez um super vídeo para você que tem doutorado a captar mais uma dica para a prova do Enem. Fica ligado. Liga dos Aprovados, Enem 2018, Dica do Professor. Olá pessoal, eu sou Cleiton Rodrigues, professor de Sociologia, e a dica de hoje é com relação qual é o papel da Sociologia como ciência. A Sociologia foi criada entre os séculos XVIII e XIX para tentar solucionar problemas sociais. A teoria mais famosa é a teoria de Karl Marx, a teoria marxista, que é explicada através do materialismo histórico, onde há a luta de classes, em que operários e capitalistas lutam, e isso dá uma ideia de realidade social. Então os problemas criados dentro do sistema capitalista são, na verdade, resultados dessa luta de classes, entre operários e os capitalistas. E não esqueça, passar no vestibular não é sorte, é resultado de muita dedicação e estudo. Oferecimento Uninorte. Conteúdo. Asten Cursos e Vestibulares. Apoio Livrarias Lira. Horas de estudo, meu filho, tem que sentar mesmo lá na escrivaninha para poder sentar na cadeira para poder estudar. São 11 horas e 25 minutos, hoje é sexta-feira e hoje é dia também de Agora Tô Chique. Roda a vinheta. E o Carlos foi conhecer a história do estilista Marcos Pontes. Ele tem deficiência auditiva, mas sempre teve o sonho de desenhar e de criar dentro da moda. E ele foi lá e vai contar essa história para a gente. Roda pra vinheta. Então, dona Marilene, a equipe do Agora Tô Chique está aqui, tá? Então a senhora vai nos ajudar a contar um pouco da história dele, que é uma história bem emocionante, tá bom? Então agora a gente vai lá dentro. E cadê ele? O Marcos está aí em casa, aguardando vocês. Então, vamos lá, vem comigo. O Marcos é o meu primeiro filho, é um filho que é uma gravidez bem desejada. Infelizmente, ele nasceu com problema de audição, né? Eu com dois anos eu descobri que o Marcos não ouvia. Então, saber que ele não ouvia e com dois anos também não falava, pra mim foi muito triste. Então, quando ele começou a estudar, logo ele começou a se desenvolver bem na arte de desenho, né? Ele sempre desenhou bem. Então, toda nota que ele tirava em desenho, assim, sempre era 10, 10, 10. O Marcos não sabe só desenhar vestido, como ele desenha outras coisas. Ele é capaz de fazer uma coisinha, uma miniatura, uma coisa imensa, muito grande. Todos os desenhos dele, gente, me chamam bastante atenção. Olha como vocês observam aqui, que ele confecciona os detalhes minuciosos. As pedrarias, os designs. Olha só que lindo aqui, ó. Também as bolsas, tá? Ele tem um bastante cuidado pra confecção das bolsas, criando perfeições com os detalhes que são os brincos. Olha só isso daqui. Nossa, rico. Rico e super encantador. Ele também... Uma coisa eu observei nele, que ele tem a junção perfeita das cores, tá? Que é uma questão que, pra quem trabalha nessa área da moda, tem que tomar muito cuidado, ó, tá? Pra você fazer uma junção e acabar não poluindo a obra. Então, ele tem esse cuidado, o talento dele traz isso, pra que ele possa confeccionar o vestido e fique perfeito. Nossa, eu tô encantado. Os desenhos são pra todos os gostos. Pra todos os gostos daquela mulher moderna. E também tem pra aquela mulher ousada. Olha só aqui, ó. Ideal pras meninas que vão completar 15 anos, debutante. Olha só que lindo. E ele tem todo aquele acabamento perfeito aqui, ó. Maravilhoso. O ousado. Vocês sabem que a estampa tá muito em alta. A combinação de cores neutras. Olha só, que maravilha. E os detalhes são ricos, tá? Eu quero até aqui, Márcia, eu escolhi aqui, selecionei pra você aqui um modelo, ó. Que é a sua cara, tá? Você que é uma mulher chique, né, Márcia? Você que é uma mulher elegante, terra. Olha só. Já pensou, vamos botar em prática e criar um modelo desse aqui pra você, ó. Você vai chegar numa festa arrasando, né? Lindo, lindo, lindo. Esse daqui também, ó. Me chamou bastante atenção. Eu disse, não. Esse também é a cara da Márcia Lasmar. Olha só. Eu tô aqui, mas eu tô assim, encantado com o trabalho, a perfeição e a rapidez. Então, eu quero saber da Marilene como que foi que ela observou que ele tinha esse talento. Quando você parou pra perceber e disse, não, meu filho tem um dom especial e é um dom divino. Conta pra gente um pouco mais, como é que foi? Essas roupas aí eu fui descobrindo, sabe como? Assim, eu comprava meus irmaltes, comprava minhas coisas e desaparecia. Eu ia lá no quarto dele, aí eu dizia, Marco, cadê minha tinta? Aí ele ficava escondido, cadê minha tinta? Você pegou minha tinta? Aí ele dizia, aí ele dizia lá, aí ele olhava pra mim e dizia, tá aqui a minha tinta. Eu digo, o que que tu fez com a minha tinta? Aí foi quando ele foi me mostrando o que ele fazia com a minha tinta. Gente, e olha só, o mais impressionante é que todos os desenhos são pintados com esmalte. Eu tô até assim, encantado, com um acabamento muito incrível, sabe? Dá uma cor bem viva nos desenhos dele e ele mesmo manuseia tudo com rapidez. Eu quero aqui lançar um desafio, tá? Vai ser um desafio que eu tenho certeza que vai repercutir em Manaus, vai repercutir o Amazonas, entendeu? Até pelo seu talento, até pela pessoa iluminada que você é, que a gente, eu tô aqui do lado, mas a gente sente aqui a energia, né? A grandiosidade que é essa pessoa, não só talentosa, como um espírito incrível que você tem, entendeu? E aí eu quero lançar, tá? Esse desafio. O Marcos, ele vai criar um modelo, tá? Vai criar um modelo exclusivo, tá? E esse modelo eu vou confeccionar e aí no próximo programa nós vamos levar pra todos os telespectadores verem idealizado. Você pode ter a certeza absoluta que todos os seus caminhos vão se abrir. Eu tô aqui justamente pra fazer, lhe dar essa oportunidade, fazer uma melhor. Eu tenho certeza que depois desse programa as portas vão se abrir grandiosamente pra você, até porque o seu talento, ele precisa, assim, ser reconhecido e eu tenho certeza que ele vai ser. O desafio tá lançado, nós vamos agora escolher, tá? Nós vamos escolher o melhor modelo aqui, aquele modelo mais bafônico, aquele modelo que vocês se identifiquem, digam, nossa, uau, tá lindo e agora tudo vai dar certo. Muito obrigado mesmo pela sua receptividade, por você nos ter recebido aqui com tanto carinho, ter aberto a porta da sua casa e ele ter se disponibilizado por esse tempo. e você pode ter a certeza, tá? A luta é uma determinação e Deus jamais deixa de olhar pelas pessoas que realmente precisam e pelas pessoas que mereçam. Ó, gente, eu agradeço muito você e o programa. Agora, realmente, eu me emociono, porque eu sei que é um grande sonho do meu filho. Às vezes eu acordo à madrugada e eu vou olhar no quarto dele, ele tá desenhando, e eu digo, filho, vá dormir, meu filho, deixa isso aí. Aí ele disse, ele disse pra mim, não, não que ele vai desenhar e que as pessoas vão ajudar ele, que ele vai ser uma pessoa reconhecida. Então eu, como mãe, tô torcendo, eu torço, né, porque meu filho um dia venha realizar esse sonho. Eu não sei nem o que te dizer, sabe? Muito obrigado, eu agradeço a vocês, agradeço a Deus, né, pelo ter dado esse fim, apesar de ser assim, mas é um filho maravilhoso, sabe? Uma criatura abençoada, muito querida por todo mundo. Gente, muito obrigada. Próximo programa você não pode perder, um vestido exclusivo, tá? Desenhado por esse grande estilista, artista, amazonense e confeccionado por mim. Vem pra cá, Jean Carlos. Olha, eu vou te falar... Eu já tava ali atrás, já todo emocionado, né? Emocionado, e a gente também aqui dentro. Tem como ela ficar. Agora é impressionante como o Jean começa a conhecer a pessoa, ele vai lidando comigo, e essas conversas que a gente tem e tudo, ele já sabe direitinho o que eu gosto. E daquela mesa ali... Todos os detalhes, né, Márcia? É, cada detalhe. E naquela mesa ali eu escolheria vários looks pra mim, vários vestidos pra mim. Jean tá emocionado mesmo, né, Jean? Nossa, foi uma história muito linda, e foi incrível, Márcia. Como que ele chegou? Ele foi no meu Instagram, ele mandou várias vezes mensagem pra mim, e como são muitas mensagens, eu acabei não dando totalmente atenção. E um certo dia ele mandou um boa noite, que Deus te abençoe. Aí eu peguei, fui lá, eu li o Instagram dele, ele pegou meu contato, e aí foi quando a gente conheceu a história dele, e hoje ele tá aí. Um talento assim... Por que que ele pinta os desenhos com esmalte? É, foi uma curiosidade que eu tive lá na hora, e ele fala pra mim que é pra justamente os desenhos terem brilho. Porque se ele for pintar com lápis, os desenhos não tem brilho. E ele gosta disso, a atenção dele é que os... O esmalte é justamente pro desenho dar brilho, e aquilo também me chamou atenção. E fica realmente com o acabamento, né, os desenhos. Fica, com o acabamento certinho, os detalhes, nossa, incrível. Ele é muito talentoso, viu? É impressionante. Quando é que ele vai entregar? Quando é que você vai terminar o vestido, mostrar o vestido e entregar pra gente? Porque eu tô doido pra ver esse vestido. Sexta-feira que vem, nós já estamos, já iniciamos a matéria, a gente vai mostrar a confecção, compra de tecido, tá? Ele desenhou uma obra, eu só posso dar um detalhe pra vocês, tá? Não pode dizer muita coisa, o vestido é vermelho. Tá, que aí vocês já vão ter essa curiosidade, foi um vestido criado exclusivo, viu, Márcio? Tava ali na cena, o vermelho, o vestido? Não, não tava. Eu vi ele pintando o vestido vermelho ali, eu vou lá pedir pra botar a pinta. Não, tem vários desenhos lá, tem vários desenhos que ele tem. Esse é lindo, assim. E aí ele fez na hora. Eu idealizei junto com ele, ele criou lá, montou, já tá tudo pronto, viu? Agora, que acabamento que ele tem o desenho, né? Eu fico olhando assim, eu acho que ele é meio fã da Aldo e Rappi, porque o desenho do rosto da modelo é idêntico com o da Aldo e Rappi. Sim, e tu sabe o que é mais impressionante? Que ele adora, ele adora ver vídeos, assistir programas de moda, porque ele tem esse... O talento dele traz a modernidade, então a gente vê que os desenhos dele são modernos, são aquilo que você pode confeccionar e tá na atualidade. Jean, obrigada, viu, por ter mostrado, apresentado o Marcos pra gente. Na próxima sexta-feira o Marcos estará aqui com a revelação do modelo, idealizado pelo Marcos e executado pelo Jean, que humildemente aí teve essa graça, ele que é um estilista já reconhecido e tudo, mas ele não deixa de dar atenção lá no Instagram pra quem fala com ele. E olha só que coisa linda essa atitude. Mano, acho que é muito talento, né, Márcia, que precisa ser descoberto e assim, eu me sinto a nossa obrigação. Hoje o nosso quadro é ter essa grande audiência justamente por conta disso, a gente trabalha na moda, mostra o melhor pro telespectador e estamos aqui pra isso. Obrigada, viu, Jean? Eu que agradeço. Sexta-feira que vem, então, você não pode perder o nosso quadro ao vivo aqui na TV em Tempo, nosso quadro Agora Tô Chique. Fica ligado, a gente vai pra um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta falando de eleições e um dos últimos resultados da nossa pesquisa eleitoral, pra gente entender aí como é que vai funcionar o nosso governo e o nosso primeiro turno, o segundo turno, tudo isso aí. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí não. Daqui a pouco a gente volta.